É o Bicho, com Manu Karsten. Oferecimento Dorax Pet, delicioso para o seu cão, gigante contra carrapatos. Aprovado por Manu Karsten. Nossa ouvinte Jusceli Ribeiro nos escreve contando que vai passar o ano novo no sítio de uma prima. Manu, temos um Golden Retriever que adora água e descobri que no sítio da minha prima tem uma grande piscina. E aí, o que devo fazer? Jusceli, simplesmente aproveite. Aproveite a piscina junto com seu pequeno porque ele vai adorar. Alguns cuidados. Quando um cachorro entra na piscina, é muito fácil para eles, eles pulam ou entram na piscina. Dependendo de como é a piscina, a gente precisa ficar atento para ver se ele tem como sair da piscina. Longe da tua supervisão, isso pode ser um problema. Porque se o cão não consegue sair da piscina, aí você precisa se preocupar. Mas se não, se tem uma plataforma, se ela vai ficando mais rasa, aí você não precisa se preocupar. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, sempre quando ele sair da água, dê um banho de água sem cloro. Isso é super importante para que você tire o cloro, para que ele não desenvolva nenhum tipo de irritação da pele. Outra coisa, seque bem as orelhas. Faça com que as orelhas não fiquem um campo perfeito para instalação de micro-organismos. Quentinho, abafado e úmido, tá? Eu acho que basicamente, se você se preocupar com essas dicas, eu acho que você pode aproveitar muito bem. E aí saiba que ele, pelo menos, vai adorar. Os Goldens amam a água. Dúvidas? Mande um e-mail para elbicho.com.br Ou nas redes sociais. Participe!